Olá meus amigos e irmãos em Cristo Jesus nosso Senhor, que a graça e a paz esteja com todos vocês. Estou aqui para gravar mais um relato, mais um depoimento de uma pessoa que teve uma experiência na instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, eu sou radialista, locutor, ex-pastor da Igreja Universal, eu estive durante 5 anos como pastor. Eu pedi meu desligamento no ano de 2008 porque eu não aceitei a forma de trabalho da instituição. A minha família conhece a Universal há mais de 40 anos. Muito antes de eu nascer, o meu pai já era um obreiro e eu também sou parente de bispos antigos da Universal. Quando eu entrei, eu encontrei uma outra realidade, um sistema de meritocracia. Quanto mais o pastor arrecada, mais ele cresce, eu não aceitei e não quis ficar. Saí da instituição e estou levando até você mais um relato de uma pessoa que teve uma experiência que vai servir de exemplo para que as pessoas possam se identificar. E eu convido você a prestar muita atenção nesse relato, principalmente você que é um obreiro, você que é um voluntário, você que é um funcionário de uma das empresas ligadas ao grupo da Universal, a TV Record, ao banco do Bispo Macedo, você que trabalha no Hospital Moriá, você que trabalha na parte política do Partido Político do Bispo Macedo, que é o Partido Republicanos, eu peço que você preste bastante atenção nesse relato. Vamos ler aqui. E ela me escreve assim. Olá, Davi. Não gostaria de me identificar, já que se trata de um assunto, de um futuro processo judicial. Eu já fui da seita. Entrei lá com 18 anos e não cheguei a ficar nem 10 anos. Desde que entrei, percebi que era diferente das demais igrejas evangélicas. Nem a paz do Senhor eles dão. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção, pois quando cumprimentei uma obreira dessa forma, vi o sorriso de deboche e fiquei sem jeito. Eu quero abrir um parênteses aqui para essa irmã que mandou o relato, que é o seguinte, antes eu quero dizer que eu recebo muitos e-mails. Eu recebo entre 30 a 40 e-mails por semana. São muitos conteúdos. Eu quero agradecer as pessoas que me enviam, que se identificam com os relatos, que me mandam mensagens nas redes sociais. E eu quero dizer para você que o que ela está falando aqui, eu vou estar comentando no meio do vídeo. E eu peço para você que está me assistindo agora, para você confirmar isso. Porque ela falou aqui de que quando ela chegou na Universal, ela achava que seria uma igreja evangélica como outras. Mas a Universal, na verdade, não é uma igreja. Primeiro que ela não é uma igreja. Igreja é um corpo de pessoas. Ela é uma instituição. Igreja, diferente daquilo que eles ensinam, que lá é uma mãe espiritual, é a casa de Deus, não tem nada a ver, biblicamente falando, Igreja é um corpo. Ela é uma instituição. Segundo que eles, durante anos, o Bispo Macedo e os seus bispos, sempre falaram mal e criticaram as demais igrejas. A forma como eles se tratam, que, biblicamente falando, é a mais correta. Você desejar a paz aos outros irmãos, você cumprimentá-los dessa forma, com a paz, porque Jesus cumprimentava sim. Jesus ensinou a cumprimentar com a paz, mas na Universal, a paz não é bem-vinda. Lá eles vivem em espírito de ansiedade, de guerra, de constante ansiedade. As pessoas ficam com aquela coisa de querer vencer, de conquistar, então eles não aceitam a paz. Para eles, ter paz é ser fraco. Ter paz, viver em paz é ser fraco. Então, quando você vive na guerra, você vive na fé, você está movimentando a sua fé, você está sempre disposto a vencer. Então, paz para eles não vale. Por isso que os obreiros aprendem assim. Quando a pessoa fala paz, a pessoa, o obreiro, fica logo assim, porque é isso que eles aprenderam. Vamos continuar aqui. Mas hoje, não vim falar sobre a IURD, ou a Seita Universal, mas de duas experiências que tive nas empresas do morcego, que ela chama o Macedo de morcego. A Record TV e sobre alguns momentos que passei na seita no tempo em que estive lá. Em setembro, fiz uma entrevista nesse lixo, uma vaga destinada a pessoas com deficiência para a área administrativa, mas voltada para propagandas de televisão, auxiliando a direção. Já cheguei a fazer exame admissional, o que não é uma prática comum por parte das empresas. Durante conversas com a recrutadora por telefone e e-mail, a vaga era minha, só faltando entregar a documentação. Larguei meu curso, que era Bolsa de Estudos, desmarquei consulta que estava na fila de espera e parei a minha vida perdendo outras propostas. Sei que muitos estão acostumados a receber declarações sobre a Universal, mas todos sabemos que é tudo farinha do mesmo saco. Pois bem, estava tudo garantido que a vaga era minha até que passou o prazo da recrutadora ter entrado em contato comigo para dar maiores detalhes da minha contratação. como não dava mais para esperar, tentei contato com a recrutadora por telefone pessoal e fui ignorada completamente. Quem atendeu foi outra recrutadora que disse que passaria o recado e nada dela entrar em contato comigo. até que fui no LinkedIn, que eu acredito que seja um site que as pessoas expõem a seu perfil profissional, se eu estiver enganado, você me confirma, de outra funcionária do RH e pedi que passasse o recado e assim ela fez. A frieza e descaso no qual fui tratada foi algo que me machucou muito e me levou a uma depressão e crise de ansiedade, já que a responsável pela minha contratação veio a se justificar e dar uma satisfação que era direito meu e mandou um e-mail super frio dizendo que outra pessoa tinha ocupado a minha vaga. Mentira! Alguns meses se passaram e vi que a mesma vaga ainda está aberta como auxiliar administrativo de pessoas com deficiência e só jogar no Google que aparece. Percebo que essa prática de departamento de recursos humanos da emissora e da diretoria geral é algo recorrente e normal para eles, pois me lembro bem que quando a Andresa Uraque estava na Universal e era uma contratada da emissora, fizeram isso com ela, demitiram sem avisar nada. Eu quero falar duas coisas aqui. A primeira coisa, me deixar um recado para a Andresa Uraque. Eu não sei se a Andresa assiste os meus vídeos, se ela acompanha nossas denúncias, mas eu gostaria muito que você pudesse fazer esse vídeo chegar até ela e dizer que, como eu sempre falei, que a gente vai orar pela vida dela e que eu quero dizer para você, Andresa, que a Universal continua falando mal de você nos bastidores. Infelizmente, eu tenho recebido, inclusive, eu vou postar lá no meu Instagram, pastores, o problema de se postar o áudio no Instagram, qual o problema de postar o áudio no Instagram? A Universal tem um departamento de informática, eles têm pastores e pessoas contratadas, hackers, pessoas, um departamento de informática para tombar, para pesquisar, para se infiltrar, para fazer todo tipo de manobra virtual, para prejudicar as pessoas que estão denunciando. Então, quando a gente publica um áudio, eles pedem direitos autorais e tentam denunciar as páginas, por isso que eu não coloco aqui e durante anos e nesse período que eu estou com esse novo canal, vai fazer dois anos agora em agosto, eu não coloco áudios aqui porque eles pedem direitos autorais assumindo que o áudio é deles e por conta disso o YouTube pode tombar o meu canal. Mas existe áudio de pastores, na verdade, o que os bispos estão fazendo? Estão orientando os pastores a não falarem o nome da Andresa Auraque. Pode meter o pau na Andresa Auraque à vontade, usar ela como um exemplo negativo, pode falar mal dela à vontade, mas não fala o nome dela. Não fala o nome dela por questões judiciais. Então, eu quero dizer para você, Andresa, que eles continuam falando mal de você eu vou publicar esse áudio no Telegram lá no canal arroba repondo a verdade você vê lá documentos, fotos, vídeos, áudios de bispo falando coisas que você nunca ouviu falar, documentos dos bispos que tem empresa no nome deles, está tudo lá, você pode ir lá você vai ver e eu vou colocar esse áudio só para abrir esse parênteses e outra coisa que eu quero falar ela falou aqui ela está falando com respeito aos funcionários que são demitidos sem qualquer aviso isso é uma prática comum da Universal inclusive recentemente uma jornalista veio a público para falar sobre isso eles demitem assim por e-mail eles tiram a pessoa e às vezes por questões que não tem nenhuma ligação com a questão profissional demitem a pessoa porque ela está publicando foto nas redes sociais e foi uma pura inveja porque eles queriam ditar como que ela deveria se vestir como que ela deveria falar e o jornalista que é sério eu conheço jornalistas que não se vendem eu conheço jornalistas que falam faz um jornalismo imparcial não se vendem não falam aquilo que a sua direção manda como infelizmente a Record faz com seus jornalistas eles falam aquilo que o Bispo Macedo manda eles falarem então o jornalista que é sério não vai aceitar isso ditar a regra você tem que vestir isso tem que falar isso então é só para dizer isso que é uma prática comum vamos continuar aqui e ela fala aqui demitiram sem avisar nada e segundo as denúncias que eu acompanho foi ordem da Crisoca já que a Andressa Uraque havia desrespeitado uma regra e voltou com seu ex-marido o que ocasionou a fúria da madame quer dizer que a filha do Bispo Macedo e pedir a demissão dela e esse quadro se repetiu novamente com a Andresa com a Andresa esse ano não lembro em qual estado mas foi demitida pela segunda vez estudando jornalismo estagiando na emissora do Morcegão uma outra jornalista eu quero dizer a você que esse e-mail ela já me enviou já tem um tempinho já recentemente saíram outros jornalistas ela coloca aqui um outro jornalista o qual não prefiro mencionar o nome também foi mandado embora do nada sem satisfação e não faz muito tempo saí da seita em 2019 porém em 2017 que descobri a podridão que era Iurde e de uma forma bem louca estava lendo os comentários da página da Andresa Uraque e vi uma moça tocando no assunto e no nome do Alfredo Paulo até que fui pesquisar sobre e veio à tona toda a verdade o que me prendeu nesses dois anos seguintes foi o comodismo por ser perto da minha casa e principalmente por ter que buscar ela não colocou entre aspas eu estou colocando aqui ela não colocou esse tema entre aspas eu estou colocando principalmente de buscar o Espírito Santo porque é isso que eles ensinam você tem que vir no templo buscar o Espírito Santo como se o Espírito de Deus estivesse só lá dentro se mexendo só lá dentro o Espírito de Deus está lá dentro trancado lá dentro até fui em outra igreja mas ela mudou de endereço logo quando eu cheguei na seita em 2011 aos 18 anos fui acompanhada por um pastor muito bacana até me encaminhou para o programa do Bispo Romualdo naquele quadro de ajuda não me lembro o nome Davi esse cara me olhou de tal forma que só engoli seco e saliva e baixei a cabeça um olhar maldoso e que ele tinha para uma moça com idade de ser filha dele também já ouvi em uma das denúncias ele dizer para um obreiro ela fala aqui uma frase dizendo que ele olhou para os seios dela falou uma besteira eu não vou repetir o que ela colocou aqui apesar de ela ter pedido desculpas até pelo linguajar eu não vou repetir o que ela colocou mas ela falou que ele comentou algo para esse obreiro que é uma coisa indecente prática comum nos pastores da Universal e eu quero falar mais aqui também eu quero dizer que você que está acompanhando as denúncias aqui no meu canal você viu que eu publiquei recentemente uma denúncia de uma jovem que foi abusada sexualmente por um pastor da Igreja Universal e ela engravidou ela engravidou eu recebi essa notícia essa matéria de um amigo de um outro canal que também denuncia a hipocrisia ele me enviou também o e-mail enviou os contatos e eu não pude entrar em mais detalhes porque é um assunto judicial e quando nós colocamos aqui no canal a Igreja Universal através da sua diretoria seu departamento jurídico identificou quem era a pessoa e viram acendeu uma luz vermelha porque sabem que eu sei quem é a pessoa eles sabem que nós já sabemos desse caso e eles procuraram a jovem para tentar abafar e resolver a situação o mais rápido possível então você está vendo aí como é importante as denúncias nós colocarmos aqui você que está me acompanhando agora vamos continuar enfim ela coloca aqui falando que ele desejou ela ela pede até desculpa pelo linguajar vulgar mas saiu isso da boca dele né então de um bispo para um obreiro falando de uma obreira ela ficou enojada ouvi isso e senti na pele aquele olhar monstruoso lembro que antes de entrar no ar fui levado até a sala do bispo Clodomir parecia um rei sentado na poltrona e me orientando esses homens não tem um semblante algum de homem de Deus um olhar prepotente arrogante é verdade e assim ele me olhou em 2013 conheci o bispo Márcio eu não sei como Márcio não sei se é o carote eu não sei e falei com ele pessoalmente já que estava passando por problemas na vida sentimental entrei na sala dele e ele me abriu um sorriso me olhando da cabeça aos pés mas não vi falta de respeito me lembro que ele me fez três elogios do qual só me lembro dos que eu era uma moça bonita inteligente o terceiro não lembro na página do Alfredo Paulo fiz um comentário dizendo que todos são farinha do mesmo saco e falei isso pois a foto era desse bispo e fiquei muito decepcionada já que eu gostava dele e adivinha quer dizer desse bispo que ela falou que ela ele veio mandar mensagem no meu inbox no facebook quer dizer no facebook ele mandou mensagem no facebook no esse bispo que ela está falou que ela pelo menos ela admirava né é que eu estou entendendo o qual ignorei muito é mandou mensagem o qual ignorei tipo querendo dar lição de moral lembro que liguei na rádio no programa da terapia do amor e antes de entrar no ar foi orientada que não podia falar que estava em tratamento olha só quer dizer ela foi levada para dar um testemunho lembro que liguei na rádio ela ligou na rádio no programa da terapia do amor e antes de ela entrar no ar foi orientada a não que não podia falar que estava em tratamento e assim acontece na universal os testemunhos que acontecem que você vê na televisão que você ouve na rádio você pensa que as pessoas falam o que elas querem na maioria dos casos elas são induzidas ó você tem que falar que você participou da corrente e tal mas pastor eu nunca participei dessa campanha fala minha filha tem que falar na fé tudo é pela obra de Deus tudo é pela fé a pessoa acaba mentindo tendo que mentir como aconteceu com ela aqui na terapia como se eu tivesse sido curada e o bispo sem saber quem era me orientou a procurá-lo na catedral de Santo Amaro onde era realizada a terapia na época ou seja eles faziam uma imagem nas programações de cura libertação de que sua vida irá melhorar só que eu não podia falar no ar que estava passando por um tratamento já passei por muitas humilhações no tempo em que eu estive naquele lugar na primeira universal que passei por parte do obreiro líder do grupo jovem força jovem universal que era um carrasco um ogro um cavalo e por parte de um pastor porém essas humilhações não foram porque eu era boba e fazia o que pedia justamente o contrário por ir contra o sistema desde o início lembro de uma reunião com todos os grupos onde foi nos passados a fé quer dizer o envelope quando se fala na universal vamos passar a fé é plantar o envelope para a pessoa colocar o dinheiro para barganhar com Deus você vai botar esse dinheiro vai cobrar de Deus o milagre e ele vai ter que fazer porque você está manifestando a fé não é isso? no qual eu fui a única que não peguei ela não pegou o envelope e vi o olhar de rabo de olho do pastor mas ela falou com as palavras dela vou repetir aqui mas desculpa o que eu falar caguei e andei pois cegueira santa fiz apenas duas para nunca mais aliás uma eu era aquela jovem na linguagem deles rebelde nunca me disseram isso mas sei que era vista assim não era chamada para passeios com jovens e líderes o que me chateou muito lembro que em 2012 cheguei chorando em casa devido a humilhação que passei no Força Jovem Universal e minha mãe ficou possessa de raiva dizendo que iria na igreja e me tiraria do grupo caso se repetisse e passei o recado para o cabeça de tribo que ficou me olhando com os olhos arregalados e o pastor se lhe havendo tudo ela não está nem aí não está nem aí para isso o líder do grupo vira o líder do grupo vira e mexe debochando de mim só conversava comigo com um tom irônico e ele me dizia que era como um cristal que não podia falar nada que eu já me ofendia quer dizer falava para ela você se ofende à toa e tinha que ouvir os absurdos os insultos os xingamentos e ficar calada segundo ele quando ele disse que era muito cobrada ele disse você não sabe o que é ser cobrada fulana eu faço isso eu faço aquilo quer dizer ele falando para ela querendo dar lição de moral para ela eles querem que sejamos capazes coisa que eu nunca fui a jovem que era secretária do Força Jovem Universal não estava muito firme e por conta disso contra a minha vontade ele me colocou como secretário do grupo e foi um saco pois fui contra a minha vontade provavelmente por conta por ter cara de boba e ser calada mas não durei muito tempo e pedi para sair não queria compromisso com essa instituição aliás Davi como eu disse anteriormente desde sempre tive os pés atrás com a IUD tanto que eles mexiam tanto com o nosso psicológico dizendo que temos que fazer a obra como se Deus quisesse que todos estivessem servindo na obra sendo que Deus tem um trabalhador para cada um para cada um diferente que eu tinha medo isso mesmo medo de receber está dizendo para eles você tem medo de receber o Espírito Santo e eles me obrigassem a trabalhar na obra e eu tinha medo do Espírito Santo tinha medo desse dizia tinha medo desses dizia chegar a sofrer sofrer pois de não estar dentro da obra e sabia lá no fundo ali atrás dos bastidores tinha alguma coisa tinha muitos podres e sem saber das denúncias ainda isso desde o início e assim permaneci por muitos anos foram oito anos foi muito difícil no começo me desintoxicar de todos os ensinamentos falsos pois ali não tem a palavra de Deus tanto que que tinha tanto que tinha maus olhos para com o pastor que é o que ele dizia né e da instituição ela tinha maus olhos com com todo pastor de instituição achando que todos estariam mentindo e só eles tivessem a verdade é o que eles ensinam quer dizer os demais pastores são perturbados o próprio Macedo já chamou os pastores de borra botas aí fica os pastores evangélicos aceitando o convite do Eduardo Bravo Eduardo Bravo é um tentáculo do bispo Macedo para ganhar voto das igrejas evangélicas aí fica os pastores aceitando você pensa pastor que você vai ser convidado para pregar no templo de Salomão você não vai pregar nunca lá meu amigo você nunca vai ser nunca vai ser convidado eles sempre meteram o pau nos evangélicos e no povo evangélico e nos pastores evangélicos ela coloca assim descobri ela fala aqui e assim permaneci foi muito difícil no começo me desintoxicar de todos os ensinamentos falsos por ali não ter a palavra de Deus quer dizer a gente tinha mausólico com os demais pastores descobri muita coisa dentro da Bíblia e buscando o evangelho o verdadeiro evangelho que é o único sendo uma das coisas que aprendi que somos salvos pela graça que para o bispo Macedo ela botou pedir morcego fala o bispo Macedo a graça de Jesus é uma desgraça é verdade ele já falou isso e lá eles dizem que só tem o Espírito Santo que é salvo por conta do que eu disse vamos ver se eu entendi aqui e lá dizem que só quem tem o Espírito Santo que é salvo e por conta do que eu disse o medo de ter o Espírito Santo eu vivi em constante medo da salvação achando que não seria salva para trabalhar isso na minha mente foi uma luta quer dizer eles colocam na pessoa isso você tem que trabalhar você tem que trabalhar você tem que se dedicar viver na fé senão você vai para o inferno se você se esfriar se você deixar de pegar firme você vai se esfriar é assim que eles ensinam é a pessoa fica aquele tormento por isso que tem pastor esposa de pastor obreiro que sai com um problema psicológico sai com sérios traumas psicológicos eu conheço muitos muitos problemas mentais pessoas que tem problema porque é assim que eles fazem a pessoa fica no estresse tão grande numa preocupação que ela vive assim eu percebi o esfriamento dos obreiros que eu tinha no facebook quando viram que eu tinha saído da seita e não sei que igreja é essa que irmãos só são irmãos se for da mesma igreja caso contrário é inimigo sei que para eles sou endemoniada mas não vejo eles assim não me vejo assim me vejo como privilegiada por desde sempre ter desconfiança e essa desconfiança me tirou de lá no tempo em que eu estive na IURD eu era muito perturbada vivia com medo e sempre medo de ter medo lembro que eles faziam terror psicológico sobre os trabalhos de macumba e eu ficava apavorada só de passar do lado hoje em dia eu tenho fé de passar do lado e pisar em cima com autoridade que tenho em nome de Jesus coisa que eu não tinha no tempo em que eu estava na Universal já que hoje busco em casa e aprendi muito mais eu saia das reuniões de domingo com fome e sede com fome sabe já saiu de algum restaurante com fome é estranho né já que é normal era para sair satisfeito eu saia com fome da palavra triste nem parecia que eu estava saindo da igreja e muito menos de uma busca do Espírito Santo infelizmente hoje infelizmente hoje em dia minha mãe está frequentando a mãe dela está frequentando já cansei de alertar e hoje em dia oro no silêncio a Deus pedindo que tire as escamas dos olhos dela isso aí minha irmã e trate muito bem a sua mãe isso aí isso aí lembro que ela teve a cara de pau de me chamar para assistir o filme do morcegão do Macedo e claro que eu não vi ela tem um hábito de ir apenas nas quartas e domingos e quando chega em casa você diz que chegou de qualquer lugar menos da igreja chega na fúria como se o semblante carregado um mau humor um mau humor total que penso se for para ir num lugar e sair pior prefiro buscar em casa mesmo cruz credo no ano de 2019 resolvi pesquisar sobre o famoso caso Lucas Terra e foi a partir daí em meio a tanta crueldade que resolvi sair hoje não passo mais nem na calçada da seita muitos devem estar se perguntando mas por que depois de saber de tudo das denúncias ainda foi procurar o emprego lá é simples responder pelo status já que sou da área de comunicação e essa oportunidade me abriria outras portas melhores vocês acham que os repórteres não sabem da lavagem de dinheiro que ocorre solta não sabem do caso Lucas Terra claro que sabem mas precisam fingir e fazem cara de paisagem mesmo mas nenhum vai ou ter coragem de ir contra a Universal pediu uma resposta a Deus e ela veio não era o que eu esperava mas Deus sabe de todas as coisas e temos que crer que o melhor de Deus tem um de nós atualmente minha mãe frequenta lá e por incrível que pareça ela sabe de tudo de tudo tanto no passado era ela uma era uma pessoa que alertava sobre as denúncias hoje ela está cega novamente a ponto de me repreender dizendo que estou pecando por falar de um homem de Deus quando disse que seria contratada debochou você fala tanto mal do Edir Macedo e hoje ele é o seu patrão mordeu a língua pois sei que ela se decepcionou com a empresa e para finalizar o sentimento que eles deixaram em mim foi de uma criança que confiava uma criança que confia e é traída e o tal do na volta a gente compra a criança fica na expectativa entendi vamos seguir em frente das denúncias e estou sempre acompanhando então aqui ela mandou esse relato para mim eu quero agradecer minha irmã por esse relato dizer que não é só um caso da sua mãe minha irmã de pessoas que ouvem as denúncias e voltam para lá eu conversando com o Fredo Paulo meu irmão ele falou comigo uma coisa interessante Davi tem gente que sente falta de estar de sair de casa de chegar no templo naquele ambiente de estar ali vamos adorar queima tem gente que canta e batendo palma e ficar naquele cu tem gente que sente falta disso tem gente que depende disso tem gente que dentro de casa é um estresse é uma brigada danada uma confusão ela fala vou lá para a igreja pelo menos na igreja eu vou cantar pelo menos na igreja eu vou distrair minha cabeça e lá dentro ela ouve ela recebe toda a carga toda a carga mental para torná-la presa a eles a ideia de que eles são homens santos a ideia de que eles são homens super homens que eles não ficam doentes que se vier uma doença a doença veio do diabo então as pessoas vão aprendendo então acaba que quando a pessoa não se converte a Cristo ela não sabe quem é Jesus ela vai procurar o pastor ela é uma ovelha então ela vai seguir o mercenário ela segue o mercenário porque o mercenário ele não é pastor o mercenário na verdade quando vem o lobo quando vem o mal ele foge ele deixa a ovelha sozinha mas Jesus não Jesus é o verdadeiro pastor quando a pessoa conhece a verdade a verdade só aproxima ela de Cristo tem muita gente sincera que está dando a universal que ainda não conhece a verdade e tem pessoas que estão lá porque querem continuar seguindo o Macedo adorando a imagem do Macedo tem gente que não adianta você vai falar com ela mas ela está naquele grupo de pessoas que foram designadas são pessoas idólatras conforme Jesus disse aos idólatras então os idólatras pessoas já me perguntaram Davi mas tem gente que vira ateu tem gente que deixa e crê em Deus realmente mas na verdade não é que ela deixou de crer em Deus ela nunca o conheceu porque quando a pessoa se converte quando ela encontra a Cristo até mesmo na universal o próprio Senhor Jesus remove ela do local ele vai tirá-la daquele local quem vai tirar a pessoa não é o canal de denúncia não é Davi Vieira não é nada disso não é o canal X Y Z quem vai remover a pessoa é o próprio Deus Jesus disse claramente ninguém vem a ele se o pai não trouxer então fique em paz ore pela sua família trate eles bem com carinho e as denúncias vão continuar eu convido você que me acompanha a se inscrever no canal deixe o seu like se torne membro do canal para que possamos continuar com esse trabalho e me acompanhe nas redes sociais vai lá no meu Instagram e eu convido você a também me acompanhar no Telegram porque novos áudios serão colocados lá me envia o seu relato por e-mail vai ficar na descrição do vídeo que Deus abençoe a todos em breve estarei colocando novos relatos novas denúncias um grande abraço e até a próxima denúncia tchau pessoal Tchau 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 Tchau